Observem, gente, que nós temos aqui aquela narrativa bem característica que a gente chama de romance de tese. Ou seja, o narrador vai formulando uma tese sobre quais seriam as causas que levariam a Clara a se envolver com esse Cassie Jones, contrariando todos os conselhos do padrinho, todos os cuidados e temores da mãe, do pai e tal. Ou seja, a situação social, essa prisão meio forçada, esse desconhecimento do mundo, além disso, uma alma jovem, romântica, apaixonada, cujo romantismo é alimentado pelas modinhas constantes, tudo isso alimenta essa situação e vai desembocar depois no envolvimento dela com uma pessoa totalmente sem caráter e sem se dar conta desse perigo. Esse tipo de coisa você tem que ficar muito atento. Isso é constantemente cobrada nos vestibulares. Você tem claramente aqui uma análise de características sociais, culturais, inclusive raciais, porque fala também sobre a questão da cor dela, de como isso também a fragiliza dentro da sociedade, para explicar os fatos finais. Então, fiquem atentos a isso. Você tem toda uma tese sendo construída de como vai se chegar na tragédia final. Então, todas as características que possibilitaram e fragilizavam a Clara e a família como um todo para ser vítima desse violeiro inoscrupuloso. A Clara era uma natureza amorfa, pastosa, que precisava mãos fortes que a modelassem e fixassem. Seus pais não seriam capazes disso. A mãe não tinha caráter, no bom sentido, para o fazer. Limitava-se a vigiá-la caminamente. E o pai, devido aos seus afazeres, passava a maioria do tempo longe dela. E ela vivia toda entregue a um sonho lânguido de modinhas e descantes, entoadas por cestrosos cantores, como tal Cassi, e outros exploradores de morbidez do violão. O mundo se lhe representava como polvoado de suas dúvidas, de queixumes de viola a suspirar amor. Clara, na ingenuidade de sua idade e com as pretensões que a sua falta de contato com o mundo e capacidade mental de observar e comparar justificavam, concluía que Cassi era um rapaz digno e podia bem amá-la sinceramente. Observem novamente o que eu venho chamando a atenção de vocês. O narrador vai explicando as reações da Clara, devido a todo o contexto em que ela vive. A prisão que a mãe lhe impõe, a sua natureza romântica, sentimental, o seu desconhecimento do mundo. Isso faz com que ela não acredite nas palavras do padrinho, como se o padrinho fosse inimigo dela, lutando contra o que ela deseja, ou o que poderia fazê-la feliz ali. E temos também que falar sobre o determinismo. O determinismo, como você sabe, aquela teoria do Tânio, muito presente nas obras naturalistas, aquela ideia de que o indivíduo tem o seu caráter, o seu comportamento, as suas ações, determinada por elementos a que ele está submetido. Basicamente, a questão racial, a herança racial, o contexto sociocultural e o ambiente físico. Esses três elementos seriam determinantes do comportamento e das ações dos personagens. Nós temos isso de maneira bastante presente também no livro como um todo, para explicar, por exemplo, o comportamento da Clara, para explicar as próprias atitudes do Cassie Jones, a moleza do Dr. Menezes. Eu já fui mostrando isso ao longo da análise. E aqui eu tenho alguns fragmentos que explicitam isso de maneira muito clara. Olha só. As emolientes modinhas e as suas adequadas reações mentais ao áspero proceder da mãe tiraram-lhe muito da firmeza de caráter e de vontade que podia ter, tornando-a uma alma amolecida, capaz de render-se às lábias de um qualquer perverso. Está muito clara a ideia de que o caráter da Clara foi determinado por essas condições socioculturais em que ela vive ali. Continua falando dela. A inocência dela, a sua simplicidade de vida, a sua boa-fé e o seu ardor juvenil tinham-na completamente estegada. Então, a própria questão do momento que ela vive, a juventude, a fantasia, a ilusão, também é colocada ali como justificativa para o comportamento dela. A indiferença de todos pela sorte de uma pobre rapariga como ela. Devia ser assim. A negra. Então, novamente, essa ideia de que a condição racial, social ali, acabam sendo responsáveis pelos acontecimentos, pelos fatos, pelo comportamento da personagem.